Cuidado com o que você fala por aí, hein? O que você fala está todo momento co-criando a sua realidade Eu co-criei a atual do meu ex, a história curiosa, não perde não, vem comigo Não é engano não, é isso mesmo que você tá lendo aqui no título do vídeo Mas antes de contar a história propriamente dita e contar pra vocês esse episódio Mais um episódio que o universo jogou aí na minha cara pra provar o quanto o nosso pensamento cria a nossa realidade Eu tenho que contar um pouco o contexto Depois que eu me divorciei, eu tive um relacionamento sério de idas e vindas de mais ou menos 5 anos Eu até tinha pensado em casar de novo com essa pessoa Mas quando a gente começou a se relacionar eu não sabia nada de lei da atração Eu não tinha a menor ideia do que que era E assim, tinha um sentimento muito forte, tanto o meu quanto o dele Mas diferenças assim muito grandes Ele foi criado na doutrina evangélica Eu sou entusiasta da lei da atração Até mesmo em questão política Eu voto no candidato X, ele no Y Além de outras qualidades que eu acho importante Num homem, num companheiro Que ele não tinha Porque justamente como eu falei pra vocês Eu não cocriei esse companheiro ideal Foi uma coisa que foi surgindo porque eu nem sabia o que que era Lei da atração E durante todo esse tempo as pessoas falavam das nossas diferenças E a gente foi levando esse relacionamento, como eu falei, de idas e vindas Até que chegou num ponto que não dava mais E a gente terminou Porém, como já tinha ido e voltado várias vezes Eu até achava que a gente ia voltar Porque sentimento tinha Mas, algumas semanas aí Eu descobri que ele está num novo relacionamento Bem assumido aí Com a menina E eu fiquei mal Inclusive até dei um tempo lá no Instagram Fiquei assim meio tristinha numa bad Mas aí foi aí que o meu subconsciente deu aquele start Você co-criou essa garota aí que ele está exatamente, gente Enquanto a gente estava num relacionamento Eu sempre falava Olha, você tem que arrumar uma menina Uma pessoa, uma mulher Que seja de acordo com a sua doutrina Que seja da igreja Que pense perto do que você pensa Ele é solteiro Ele não tem filhos Eu já sou divorciada Tenho uma filha Então, tinha muitas coisas diferentes E eu falava sempre pra ele Você vai ser feliz com uma pessoa assim, assim Mas eu falei tanto, tanto Que eu acabei co-criando Depois, quando eu caí na real Que passou essa história do ego, né? Porque essa bad que a gente sente, na verdade É um ego meio ferido E o ego só atrapalha as coisas Quando eu afastei, comecei a entender Que realmente eu tinha co-criado essa menina Ele dizia Não, eu não quero Eu quero estar com você Eu não quero pensar em mais ninguém Mas, de uma forma de autossugestão Todas aquelas frases Que eu falava pra ele Foi entrando E realmente A atual namorada dele Tem tudo a ver com isso que eu falei Inclusive eu até espero Que eles sejam bem felizes Mas aí eu também entendi Passei desse momento de tristeza E entendi Mais uma vez O universo jogando na minha cara Que eu crio a minha realidade E o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar Essa energia que deu certo pra ele Para agora sim Co-criar o cara O companheiro dos meus sonhos Um homem que assim Seja seguro Seja maduro Eu tô criando inclusive Até características Físicas Coisa que eu nunca pensei A gente conhece uma pessoa Se apaixona e tal Mas agora não Agora eu sei que eu sou uma Co-criadora consciente Então até características físicas Tem gente que Que adora né Que acha lindo O cara loiro Dos olhos azuis Eu já não gosto Eu gosto mais de moreno De barba Enfim Tô co-criando aí Porque eu sei que deu certo Se deu certo pra ele Vai dar mais certo ainda pra mim né Com algumas técnicas Técnicas De visualização Telepatia Enfim Tem várias Inclusive eu vou até falando aos poucos Pra vocês aqui Em outros vídeos Portanto Nunca duvide Tudo que você fala Mesmo que seja Brincando Mesmo que você não entenda Tá co-criando a tua realidade Foi assim que aconteceu comigo Escreve aqui nos comentários Se você já passou por uma situação assim É até engraçado né Mas é verdade Se você já passou por co-criar A atual do seu ex O que é que você já atraiu Com a lei da atração O que é que você achou da minha história Escreve nos comentários Aproveita Se inscreve no canal Pra acompanhar Os próximos capítulos Dessa novela Dessa minha jornada espiritual Que tá apenas começando E deixa o seu like E compartilha Me ajuda aí Pra te ajudar Porque assim Quando você curte E compartilha Esse tipo de conteúdo O YouTube vai entender o que? Vai entender Que você tá querendo mais Sobre esse assunto Então vai aparecer na sua busca Na sua pesquisa Mais assuntos Parecidos com esse Beleza? E se você quiser Acompanhar um pouco mais Perto do meu dia a dia Me segue lá no Instagram O arroba Mirela 2Ls M Marques Um beijo E até a próxima